E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de canal e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de unboxing. Faz um tempo que eu não trago um vídeo pra vocês, né? Eu tava de férias, mas eu quis trazer esse vídeo aqui porque eu acabei de receber esse novo controle de presente. Olha só, que bonito esse presente que eu recebi. Então, vamos aqui abrir ele. Primeira vez que eu tô abrindo, pessoal. Não abri ainda, vou abrir aqui com a minha faquinha do Mario, né? Vocês podem ver. E ali atrás eu tenho dois DualSense, o preto e um customizado que eu fiz. Ele era branco e eu deixei, eu fiz ele vermelho. Pra quem estiver interessado em ver, olha só esse. Bonitão, né? Deixei os botões brancos. Coloquei um... Esqueci o nome agora. Fugidamente, pessoal. Vamos deixar aqui. E vamos voltar ao que interessa, né? A gente tem que... Opa! Eu não quero rasgar a caixa. De todos os controles, pra ser sério, eu só tava interessado no vermelho. Mas eu não vou pegar o vermelho porque eu fiz o meu, né? Eu tinha comprado ali os acessórios pra fazer o meu. Então, por isso que eu não vou fazer. Não vou comprar o vermelho, pessoal. Tô satisfeito com o meu. Ele tá bonitão. Duas cores, vermelho e branco. Não tá igual o da Sony, que é só vermelho e preto. O meu tem vermelho, branco e preto, na verdade, né? Que os triggers, eles ficaram branco ainda. Mas esse aqui, e de todas as cores lançadas, o que eu mais gostei... Eu gostei do preto, do vermelho e do roxo. Os outros... O azul e o pinker não é pra mim. Ok? Vamos puxar essa caixa aqui. Ok, pessoal? Tá vendo aqui na caixa? Mesma informação de sempre, não tem novidade nessas informações aqui. É a mesma de antes. E vamos abrir aqui a caixa do Pizza Hut, né? Parece caixa de pizza. Vamos ver a caixa de pizza do Playstation. Ok. A hora da verdade, pessoal. Apesar de... O que desanima ainda, como sempre, sem cabo, né? Eles acham que aquele cabo é único, é pra sempre. E aqui está. Vamos lá. Olha isso. Que lindo, pessoal. Novinho. Gostosinho de... Dá pra sentir. Super confortável, como todos os outros do Onsense, né? Aqui, o legal é que... Seria legal se eles tivessem feito customizados os triggers roxo também, né? Ou, pelo menos, como aqui é preto... O... O thumbstick também se fosse roxo, né? E o resto tudo preto, tudo bem. Ou então aqui, imagina. Aqui preto e aqui... Talvez um roxo. Talvez um roxo. O R2, o L2 roxo. E R1, R2, L1 preto. E aqui roxo. Mas... Isso aqui você pode comprar a parte. Qual pode? Você pode comprar. Na verdade, eu estava vendo. Está tudo fora de estoque. Provavelmente, o pessoal está comprando também. Então, está difícil de comprar, pessoal. Mas... Dá pra segurar até lá. Até uma hora que voltar, o normal. E como está em demanda, né? O pessoal aumenta o preço. Então... Se você tem outras cores... Espera pra comprar essa parte aqui. O faceplate. Porque compensa. Bom... Está aqui, pessoal. Super bonito, né? Aqui, eu não sei se vai dar pra gente... Pra câmera pegar aqui os detalhes da... Vamos ver. Foca, foca. A câmera... A câmera não está focando ali atrás. E se eu tentar esse lado aqui? Bom... Está aqui, pessoal. DualSense. DualSense. Roxo. Lindão. Gostoso de jogar. Gostoso de pegar. Maravilhoso. Novinho. Você sente... Sabe? Jogando ainda... Ainda melhor. Então, está aqui. Foi um presentão que eu recebi. Muito obrigado. E está aí, pessoal. Se possível... Deixa o seu gostei aí. Se inscreve no canal pra quem não é inscrito. E estou trazendo vídeos novos todas as semanas. Agora que eu voltei de férias. Beleza? Então, muito obrigado, pessoal. Tenho todos um... Uma ótima semana. Um ótimo final de semana. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Até mais. E fui. Tchau. Tchau.